Chega a hora que eu mais gosto no balanço geral, que é o Caixa Iluminado. Olha, na nossa última gravação, eu estive na loja Rede Economia de Botafogo. Dá uma olhada, confere como é que foi. É o Caixa Iluminado pra você sair com o seu carrinho sem pagar nada, eu te explico. Você vem pra Rede Economia, você enche o seu carrinho e na hora de passar no caixa, se aquela luz em cima dele acender, é bingo, você não paga nada. E é por isso que hoje eu tô na loja Rede Economia da General Polidora em Botafogo, e eu quero saber quem vai ganhar. Olha a galera de Botafogo ligadinha na Record TV Rio e também na Rede Economia. O cliente tá passando arroz, é só esperar que daqui a pouco vai acender um caixa. Tá passando feijão e olha, já acendeu. Caixa 10, ganhou, bati aqui. Como é que é o nome da senhora? Luísa Rosa. Dona Luísa Rosa que veio de rosa. Vamos passar a compra pra ver quanto vai dar? Vai passando. É o último produto, é o leite em pó. 283,61. Ganhou tudo de graça, Dona Luísa. A pergunta é, tem produto da Sadia? Tem. Me mostra aí. Ah, foi um dos últimos que passou a pizza? Tem. Vamos pra segunda fase, vem comigo, vamos por aqui. Valendo o carrinho da Sadia, Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. Ganhou! Bati palma pra ela. É a Rede Economia fazendo de tudo pra você economizar mais. Viu só? Você também pode sair assim, ó. Com o carrinho estufado, cheinho e sem pagar nada. Anota. Amanhã eu estarei na Rede Economia de Campo Grande. Alô, galera de Campo Grande. Toma o endereço aí. Avenida Alhambra, número 575. Com mais um caixa iluminado pra você que é cliente da Rede Economia. Olha, não deixa de não, você já sabe. Se a luz do caixa acender na sua vez, você sai sem pagar nada. O caixa iluminado da Rede Economia de Campo Grande é amanhã. Corre pra lá, porque eu tô esperando por você. E aí